Módulo 53, Estados-Limites de Utilização e Deformação. No presente módulo, procede-se à apresentação da verificação da segurança aos Estados-Limites de Utilização, sendo abordado o último Estado-Limite que faz parte dos conteúdos da Unidade Curricular de Betão Estrutural, que é o Estado-Limite de Deformação. Daquilo que sabemos é que uma estrutura de betão armado se deforma, quando solicitada, sendo necessário, naturalmente, garantir que essa deformação não afete o seu uso. Dou aqui como exemplo um edifício em faro que começou a apresentar grandes deformações, representadas aqui por aquela linha azul, em que, portanto, a ligação dos nós nos pilares contíguos mostrava que o edifício tinha uma barra significativa, uma deformação significativa, e, como tal, se refletia inclusivamente no interior das habitações, com consequências ao nível da horizontalidade dos móveis, etc. E isto pode assumir proporções que não sejam meramente estéticas ou meramente de dificuldades de uso, pode, pelo menos, regra geral, a quem é leigo, introduzir um sentido de insegurança que também temos que evitar. Relativamente à determinação da flecha, a determinação da flecha em estado 1 é possível através do recurso ao princípio dos trabalhos virtuais. Lembro que em estado 1 é admitido que o material é elástico perfeito, não fendelhado. Portanto, uma viga sujeita a um determinado carregamento vai deformar-se de uma forma elástica perfeita. Sabemos que esse deslocamento estará associado, ou melhor dizendo, a esse carregamento estará associado a um diagrama de momentos fletores e o correspondente diagrama de curvaturas. E sabemos que é possível relacionar o momento com a curvatura através da relação, portanto, M sobre I. E, portanto, se o diagrama de momentos tem um andamento parabólico, é expectável que em estado, obviamente, o diagrama de curvaturas também apresente um andamento parabólico, e, portanto, é proporcional ao diagrama de momentos fletores. E, aplicando o princípio dos trabalhos virtuais, se eu pretender conhecer qual é o deslocamento a meio vão, tenho que aplicar uma força virtual unitária no ponto aonde eu pretendo conhecer esse deslocamento e sei que essa força unitária virtual estará, corresponderá a um diagrama de momentos virtual, que neste caso será um diagrama de momentos linear, como aqui representado, e, fazendo o integral das curvaturas vezes um momento virtual, se obtém um valor que tem de ser igual ao produto do deslocamento segundo a força virtual aplicada, e, portanto, é uma forma de se obter diretamente o deslocamento naquele ponto. No entanto, sabemos que os elementos de botão armado fendilha, o que altera o seu comportamento, conduzindo à quebra da relação direta entre os esforços, ou seja, entre os momentos fletores, e a respectiva resposta traduzida em termos de curvaturas. A avaliação correta da resposta fica assim dependente da determinação das curvaturas em estado 2 ao longo do elemento. A determinação da flecha em estado 2 torna-se mais complexa, fundamentalmente devido à dificuldade na correta determinação das relações-momentos-curvaturas em fase fendilhada, na consideração da variação de rigidez ao longo dos elementos, porque vamos ter partes fendilhadas e partes não fendilhadas, na definição das condições de fronteira das estruturas. Cada zona da viga tem uma rigidez diferente, consoante o nível do momento atuante. Uns, temos zonas em que o momento é maior que o esforço de fendilhação, e portanto são zonas nitidamente com comportamento de peça fendilhada, e temos outras regiões, mais para o exemplo aqui considerado de uma viga simplesmente apoiada, mais perto dos apoios, em que naturalmente teremos esforços reduzidos, e como tal em estado ainda não fendilhado. Isto faz com que, portanto, se traçarmos o diagrama de momentos fletores e o correspondente valor do momento de fendilhação, temos regiões onde a curvatura é a curvatura elástica, e portanto em estado 1, e temos outras regiões em que naturalmente o momento é superior ao momento de fendilhação, e como tal são zonas em que estarão afetadas já de estado 2 e da influência da existência de fendas. E portanto a curvatura em estado 2, como aqui representado, será naturalmente muito superior à curvatura em estado 1, que é aquela que segue aquela primeira reta inclinada. Por forma a ter em conta a fendilhação da viga, torna-se então necessário considerar uma curvatura média para cada zona do elemento, que tenha em conta, portanto, esta dualidade de situações. E portanto cá está, vamos ter para um determinado momento maior que o momento de fendilhação, sabemos que a curvatura real vai ter de estar situada entre um valor teórico para a curvatura associada à estado 1 e o valor teórico para a curvatura associada a estado 2, ou seja, como se toda a estrutura estivesse fendilhada, o que também não é verdade. E portanto sabemos que o valor de curvatura real estará, obrigatoriamente, situada entre estes dois valores. E portanto a curvatura será um valor médio, e se o momento for menor que o momento de fendilhação, a curvatura média é, obviamente, a curvatura de estado 1. Se o momento for maior que o momento de fendilhação, a curvatura será uma ponderação, traduzida aqui por coeficiente tal, que será uma ponderação entre a curvatura de estado 2 e a curvatura de estado 1. E os ensaios experimentais demonstram ou mostram que um valor razoável para estimar este coeficiente tal será um coeficiente traduzido por 1 menos beta 1, beta 2 e pela relação, vezes a relação entre a tensão de fendilhação nas armaduras e a que estaria instalada nas armaduras na fendilhação e a tensão nas armaduras correspondentes ao esforço em causa ou na situação em causa, ao quadrado. Apresentando a curvatura média de uma secção fendilhada, um valor intermédio entre a curvatura, portanto, de estado 1 e de estado 2, como vimos, portanto, aquilo que sabemos é que o cálculo da flecha pode, novamente, ser determinado pelo princípio dos trabalhos virtuais, agora, através da equação que a flecha a tempo infinito será, naturalmente, a integração da curvatura média em todas as secções, vezes o diagrama M barra associado à carga virtual. Sendo o cálculo complexo, porque exige um processo de integração em todo o elemento com regiões fendilhadas e não fendilhadas, e do qual resulta um valor aproximado, foi desenvolvida uma metodologia de cálculo simplificada, designada por métodos de coeficientes globais, que permite obter aquele valor com uma aproximação razoável, razão pela qual o método é regra geral adotado e com a vantagem de o método ser ainda generalizável e aplicável também às lajes. O método consiste na afetação da flecha elástica, que aqui vou designar por AC, por coeficientes que traduzem a influência das armaduras da fendilhação e da fluência de uma forma global. Assim, portanto, o deslocamento instantâneo, de acordo com o método dos coeficientes globais, será igual a K0 vezes a flecha elástica, vezes a relação H sobre D do elemento ao cubo, e o deslocamento a longo prazo, que será não agora um coeficiente K0, mas um coeficiente Kt, que pretende ter em conta os efeitos ao longo do tempo, vezes um coeficiente eta, que já vou explicar a seguir, que tem a ver com a quantidade de armadura de compressão que a peça possa ter. Isto tudo vezes, novamente, a flecha elástica, o AC e a relação do H sobre D ao cubo para o elemento em causa. Portanto, nas expressões anteriores, o AC é a flecha elástica, calculada considerando o modelo elástico, linear e perfeito, e adotando uma rigidez de flexão para secções não armadas e não fissuradas. Portanto, o cálculo pode ser efetuado com recurso a cálculo automático ou com recurso a tabelas. Temos aqui um exemplo de tabelas que permitem o cálculo da flecha elástica em vigas. Por exemplo, sabemos que, como a tabela indica, a flecha para uma carga concentrada ou para uma carga distribuída é dada por um coeficiente K retirado da tabela, vezes PL à quarta sobre a I, para o caso das cargas distribuídas, ou PL ao cubo sobre a I sendo a carga concentrada. E quanto é que fala este coeficiente K? O coeficiente K é o dado na tabela para diferentes condições de apoio da viga e para diferentes tipos de carga. Portanto, se for uma carga uniformemente distribuída numa viga simplesmente apoiada, o que sabemos é que o deslocamento a meivão será 5 sobre 384, vezes PL à quarta sobre a I. Temos também aqui um exemplo de uma tabela para o cálculo da flecha elástica de lajes, neste caso para lajes armadas numa só direção, ou simplesmente apoiadas ou bem encastradas. Temos o coeficiente, a tabela fornece o coeficiente K, que depois será aplicado na expressão, em que a expressão, portanto, da flecha, será esse coeficiente K, vezes um conjunto de coeficientes que permitem a obtenção da flecha. Será a função da relação D sobre H, da função do alfag, da relação entre os modos de elasticidade entre o aço e o petão, da percentagem da armadura e da relação do momento atuante com o momento de fendilhação. O coeficiente KT, que pretende traduzir o efeito a longo prazo, o coeficiente vai traduzir o efeito das armaduras, da fendilhação e da fluência, que não existe para curto prazo, e, portanto, será a função do coeficiente de fluência, da relação D sobre H e, portanto, dos mesmos parâmetros do alfa-rho e da relação do momento atuante com o momento de fendilhação. Finalmente, o ETA é um coeficiente que pretende traduzir a influência da armadura de compressão e é a função, portanto, da percentagem da armadura de compressão, o beta, do alfa-rho e do coeficiente de fluência. O ró é a taxa de armadura de tração da secção, portanto, será a área de armadura da secção tracionada sobre a área de petão. O beta é a percentagem de armadura de compressão, portanto, a relação entre a área de armadura à compressão e armadura à tração. E o phi é o coeficiente de fluência. Quanto ao alfa, é o coeficiente de homogeneização e, portanto, é a relação entre o modo de elasticidade do aço e do petão, sendo o MCR o momento de fendilhação da secção determinante e MD o momento nessa mesma secção determinante para a combinação em causa. Quando nós estamos a querer calcular a flecha instantânea, diz o método dos coeficientes globais que a flecha instantânea, o A0, será dada por o H sobre D ao cubo, em que o H é a espessura do elemento e o D a sua altura útil, vezes o K0 vezes a flecha elástica do elemento. Este coeficiente K0 vai entrar em consideração com o efeito apenas das armaduras e da eventual fendilhação. É dado por um hábaco como este que eu aqui apresento. O que temos de calcular para o problema em causa é, e vamos citar como exemplo, de uma secção que tenha um momento na secção determinante cuja relação com o momento de fendilhação dessa mesma secção seja 0.55, admitamos que o α-Raw que nós calculámos para essa secção deu 0.017, o que temos que procurar é esse valor naquela região extrema da tabela à direita e ver aonde é que ele se situará face aos valores apresentados, é naquela situação, para que o α-Raw de 0.017 ficará alguns por ali, e então o que temos que fazer é traçar uma linha homotética ou equidistante das restantes linhas do gráfico, e portanto aqui está ela, e agora fazer o cruzamento desta linha com o MCR sobre D que nos deu, que é 0.55. E pronto, o MCR sobre D de 0.55 leva-nos então a percepcionar que o coeficiente K0 será o correspondente ao cruzamento destes dois valores e portanto dará um coeficiente aproximadamente de 4.75, aqui retirado numa leitura, obviamente, ligeira. E portanto, uma leitura que se lê naquele eixo e que se, por acaso, o momento na secção determinante for inferior ao momento de fendilhação, então, este valor seria superior a 1. O gráfico diz que se parte diretamente para a leitura no eixo de onde aquelas linhas todas convergiram. E portanto, será aproximadamente 1. Seria aproximadamente 1 o coeficiente K0 nessa situação. Se pretendemos calcular a flecha a longo prazo, o AT será o H sobre D ao Q, em que agora a flecha elástica vai ser multiplicada por os dois coeficientes. O KT, que pretende ter em conta o efeito das armaduras, da fendilhação e da fluência, e o ETA, que pretende ter em consideração a influência da armadura de compressão. Os ábacos agora dependem do coeficiente de fluência, existem ábacos para diferentes coeficientes de fluência, sendo admissível para o botão, usualmente admitimos um coeficiente de fluência próximo do 2,5. E se partimos para o mesmo exemplo, de um momento determinante, a relação com o momento de fendilhação ser 0.55 e um alfa-Raw de 0.017, vamos, à mesma maneira, à procura do valor, qual é o valor correspondente ali naquela escala dos alfa-Raw à direita ou em cima, e uma vez determinado, vamos desenhar uma linha aqui distante das restantes para aquele valor, vamos fazer a leitura cruzada com o MCR sobre D de 0.55 e chegamos à conclusão que, portanto, o coeficiente KT, a sua leitura, será aproximadamente 6,5 para este efeito. E vemos que o KT é superior ao K0, cá está a flecha a longo prazo, é superior à flecha elástica, porque tem o efeito tempo, o efeito dos diferidos, a fluência a acrescer ao seu efeito. Quanto ao beta, ele é determinado de uma forma similar, num outro aba, neste que eu aqui apresento, vamos manter o exemplo em causa de um alfa-Raw igual a 0.017, vamos admitir que tínhamos um beta igual a 0.20, e, portanto, para esta situação, vamos ver aonde é que se fica situado o alfa-Raw, do ponto 0.017, que será aproximadamente ali, vamos traçar uma linha, mais uma vez, equidistante das restantes, com esta aproximação possível, e agora vamos fazer o cruzamento com o beta igual a 0.2, e, portanto, chegamos à conclusão que o eta será qualquer coisa como 0.88, 0.87, por aí. Outro assunto muito importante no que diz respeito ao método de coeficientes globais é a compreensão e a correta aplicação do conceito do que é a secção determinante para o cálculo da flecha. Considera-se como tal a secção que mais contribuiu para o aumento da flecha em causa. Vejamos o exemplo de vigas simplesmente apoiadas, portanto, se a viga é simplesmente apoiada, o diagrama de elementos fletores é, naturalmente, desta com o parabólico, e, portanto, como bem conhecemos, a zona mais fendelhada vai ser, precisamente, a zona central da viga, que também é, por sinal, o local aonde vai ocorrer a maior flecha. E, portanto, aqui é claramente a secção determinante é a secção de meio-vão. No entanto, se estivemos a analisar uma secção de um elemento em consola, o que temos é que, em termos de deformação, o diagrama de momentos fletores tem este formato. O momento mais determinante, mais importante, é o momento no encastramento. No entanto, a flecha que nós pretendemos determinar numa consola é a flecha no seu extremo, livre, e, portanto, o que se verifica é que a fendelhada vai ocorrer é, precisamente, no encastramento, e, logo, é esta zona que mais vai influenciar a flecha da ponta da consola e, portanto, a secção determinante é, precisamente, a secção do encastramento num elemento em consola. Portanto, não é, necessariamente, a secção do ponto a onde nós pretendemos medir o valor da deformação. Se for uma secção, se pretendermos determinar a flecha numa viga com continuidade para ambos os apoios, o que acontece é que o diagrama de momentos fletores será deste tipo. Sabemos que a flecha será a principal, será a meio vão, mas também sabemos que os maiores momentos ocorrem, em primeiro lugar, nos encastramentos, é maior o momento do encastramento do que a meio vão, mas, em ambas as secções irá ocorrer fendilhação importante, ou seja, quer nos encastramentos, quer na meio vão. E, como tal, verdadeiramente, todas estas secções vão contribuir para o agravamento da flecha a meio vão, razão pela qual se aconselha que na aplicação do método dos coeficientes globais se calculem os coeficientes para cada uma destas secções determinantes e depois se adota um coeficiente K, que é uma ponderação de todos, dos três coeficientes determinados para aquelas diferentes três secções, ponderando da seguinte forma, portanto, será o coeficiente determinado para a secção do apoio, do apoio à esquerda, mais o coeficiente do apoio à direita, mais duas vezes o valor determinado para o vão, tudo isto a dividir por quatro e, portanto, temos aqui um valor médio a considerar. Se a viga só tiver continuidade de um dos lados e, portanto, estamos, na verdade, presentes perante um problema que tem só duas zonas que vão contribuir muito para aquela flecha e a zona da continuidade e a zona do meio vão e, portanto, devemos calcular os coeficientes para cada uma das secções determinantes e o coeficiente que devemos adotar será um coeficiente ponderado entre as duas secções, aconselhante a que se adote os coeficientes quer o K, quer o ETA, quer o K0, quer o KT, quer o ETA, os coeficientes do apoio, mais duas vezes os coeficientes do vão, isto tudo dividido por três. Relativamente ao normativo regulamentar expresso no Eurocódigo 2 e tal é referido no parágrafo 7.41 diz o regulamento que a deformação de um elemento ou de uma estrutura não deve ser prejudicial ao seu correto funcionamento ou ao seu aspecto, deverão ser estabelecidos para as deformações valores limites apropriados tendo em conta a natureza da estrutura dos acabamentos das divisórias e acessórios e a função da estrutura. As deformações não deverão exceder os valores compatíveis com as deformações de outros elementos ligados à estrutura, tais como divisórias e vidraçados, revestimentos, redes ou acabamentos. Em certos casos poderá ser necessário limitar as deformações de modo a garantir o correto funcionamento de máquinas ou de aparelhos suportados pela estrutura ou de modo a evitar a acumulação de águas pluviais em coberturas planas. Portanto, isto são os preceitos regulamentares expressos e precisverbios no Eurocódigo. O parágrafo 4 refere que o aspecto e as condições de utilização da viga podem ser alterados quando a flecha calculada para a viga LAS ou consolas sujeitas a ações quase permanentes for superior ao vão dividir por 250. Portanto, a flecha é calculada em relação aos apoios e poderá prever-se uma contra-flecha para compensar parcial ou totalmente as deformações, mas em geral qualquer contra-flecha não deverá ser superior ao vão a dividir por 250. de águas pluviais em coberturas planas. As flechas suscetíveis de danificar elementos adjacentes à estrutura têm de ser limitadas para as flechas que ocorram depois da construção. O limite é o vão a dividir por 500. É normalmente adequado para as ações quase permanentes. Podem ser adotados outros limites em função da sensibilidade dos elementos adjacentes planas. E agora vamos ver como é que isto se aplica a todos estes conceitos que é regulamentares a uma viga uma viga que já a mesma viga que se foi adotada para a verificação aos estados limites de familiação e portanto é uma viga com 5,80 m de vão sujeita a uma carga permanente e uma sobrecarga que já foi dimensionada e que tem 5 diâmetros de 20 de armadura à fleção na secção principal da meivão e tem 2 diâmetros de 10 com armadura construtiva em cima. Portanto de acordo com o Eurocódigo para a verificação ao estado de limite de formação a verificação que importa assegurar é que uma flecha que não exceda 1 sobre 250 do vão para a combinação quase permanente de ações portanto vamos então calcular os esforços para a combinação quase permanente de ações e para essa combinação será a carga permanente mais psi 2 da sobrecarga então resulta que a carga quase permanente será 34,8 kN por metro. Quanto ao calco dos esforços portanto o momento na secção determinante da meivão será a carga permanente quase permanente vezes PL ao quadrado sobre 8 e portanto será 34,8 vezes 5,8 ao quadrado sobre 8 ou seja 143,6 kN por metro sendo o momento de fendelhação dado por e como já tinha sido calculado este valor no módulo anterior será o FCTM vezes BH ao quadrado sobre 6 ou seja um valor igual a 46,8 kN e portanto sabemos que o momento das cargas quase permanentes é superior ao momento de fendelhação e portanto a estrutura estará em situação quase permanente portanto fendelhada claramente fendelhada e isto vai ter que se repercutir nos coeficientes que iremos determinar vamos calcular primeiro vamos começar por calcular a flecha elástica portanto vamos recorrer às tabelas já mostradas para a carga uniformemente distribuída por uma viga de uma viga simplesmente apoiada a flecha será 5 o coeficiente será 5 sobre 384 e a flecha será portanto 5 sobre 384 vezes o P a carga quase permanente vezes ela a quarta sobre a I e portanto para a viga em causa este valor deu cerca de 3 milímetros de deformação elástica sabemos que a flecha máxima admissível é L sobre 250 e portanto sendo o vão 5.8 isto resulta que no máximo é admissível uma flecha de 2,3 cm portanto o que temos que ver é que quanto é que vai ser majorada a flecha elástica aqueles 3 milímetros e demonstrar que a flecha a longo prazo não vai exceder os 2,3 cm permitidos pelo regulamento se não exceder fica verificado o estado limite de deformação se exceder terão que ser tomadas medidas vamos aplicar então o método dos coeficientes globais para a aplicação do método temos que calcular os coeficientes eta e kt ou seja vamos começar por calcular o coeficiente de homogeneização o alfa o ES sobre SE que vale 6,5 o ρ que é o AS sobre BD e que portanto é a quantidade de armadura que são 5 varões de 20 ou seja 15,71 sobre a área da secção o BD portanto 0.3 vezes 0.55 isto dá 9,5 em menos 3 pelo que o alfa ρ feitos os cálculos conduz um valor de 0,06 o β é a relação entre as armaduras de compressão e a armaduras de tração neste caso 2 diâmetros de 10 sobre 5 diâmetros de 20 feitos os cálculos isto dá um valor igual a 0,1 o momento de fediação que calculámos há pouco que era de 46,8 e o momento na secção determinante de 146,3 conduz portanto que esta relação MCR sobre MD vale 0,32 para este problema vamos então aplicar o calcular a flecha a longo prazo a flecha a longo prazo recorrendo à tabela com o coeficiente de frequência igual a 2,5 temos que o alfa rho era igual a 0,06 sabemos que o MCR sobre MD é 0,032 e portanto vamos verificar já existe este valor tabelado é aquela linha ali traçada o MCR sobre MD é 0,32 portanto será naquela região marcando conclui-se que o coeficiente KT é aproximadamente igual a 3 no que diz respeito ao beta temos que o alfa o alfa rho é 0,06 o beta é igual a 0,1 portanto o alfa rho é igual a 0,06 traçando uma linha mais ou menos digamos assim aqui distante das da 0,5 e da 0,10 e mantendo esta relação de aproximação portanto está mais perto do 0,5 e sabendo que o alfa ou que o beta é 0,10 portanto conclui-se que o eta será aproximadamente 0,98 e então estamos em condições agora de calcular qual é a flecha a longo prazo a flecha a longo prazo será dada por o eta vezes o KT vezes o AC H sobre D ao cubo já calculámos a flecha elástica são aqueles tais 3 milímetros e portanto isto resulta em que o eta era 0,98 o KT deu nos 3 a flecha elástica 3 milímetros e o H sobre D portanto 0,6 sobre 0,55 ao cubo e isto conduziu um valor de 0,011 que é portanto substancialmente inferior ao valor máximo admitido pelo regulamento de 0,023 e fica assim demonstrada a segurança ao estado de limite de deformação o Eurocódigo 2 permite no entanto que se possa proceder à verificação do estado de limite de deformação sem efetuar qualquer cálculo através do controle indireto da deformação e portanto em geral de acordo com o parágrafo 7.4.2 não é necessário um cálculo explícito das flechas uma vez que nos casos correntes são suficientes regras simples tais como a limitação da relação vão sobre a altura do elemento para evitar problemas de flecha verificações mais rigorosas são necessárias para os elementos que não respeitem esses limites ou nos casos em que sejam convenientes outros limites que não os considerados nos métodos simplificados e portanto desde que as vigas ou as lajes de petão armado de edifícios sejam dimensionadas de forma a satisfazerem os limites de vão-altura especificados nesta secção podem admitir-se que a respectiva flecha não excede os limites especificados em 7.4.1 e que já os vimos anteriormente o valor limite da relação vão-altura poderá ser obtido pelas expressões 7.16 e 7.16b multiplicando o valor assim obtido por coeficientes de correção para ter em conta o tipo das armaduras utilizadas bem como outras variáveis na formulação destas expressões não foi entida em conta qualquer contra flecha e portanto considera-se que o estado limite de formação fica verificado se a relação vão sobre a altura útil não exceder o valor aqui expresso em que se a percentagem de armadura for menor que o RO0 ou seja para valores para elementos pouco armados a flecha pode ser calculada ou a verificação pode ser calculada com a expressão de cima se os elementos já são muito armados deve ser calculada usando a expressão de baixo em que o RO0 é a percentagem da armadura como nós já sabemos e o RO0 será 10³ menos 3 vezes a raiz do FCK dado em megapascais relativamente ao coeficiente de K referido portanto nas expressões anteriores ele é dado na tabela 7.4N para diferentes situações das estruturas ou seja para uma viga simplesmente apoiada ou uma laje simplesmente apoiada armada numa direção em duas o coeficiente de K será igual a 1 podendo ser um 3 um 5 ou um 2 portanto consoante a situação do sistema estrutural por outro lado o mesmo eurocódigo permite controlar exclusivamente a relação entre o vão e a altura útil isto em função da quantidade de armadura do elemento e portanto desde que se garanta que a relação não excede os valores tabulados para os diferentes sistemas estruturais se considera que está automaticamente verificada a segurança passando à aplicação do controle indireto ao exercício 14 portanto para o caso em estudo o RO0 que é dado por 10 levantado a menos 13 raiz deve ser K resulta em 5 vezes 10 levantado a menos 3 o RO0 a porcentagem de armadura sendo a E5 barões de 20 dá 15.71 é menos 4 sobre ponto 3 vezes ponto 6 ou seja 8.7 é menos 3 como RO0 é maior que RO0 então será aplicada a expressão correspondente é necessário ainda calcular a porcentagem de armadura de compressão que neste caso é apenas de 8.7 a menos 4 e aplicando a expressão vem que o L sobre D máximo não é corresponderá a 16.6 para a viga em questão como o L sobre D será o L é 5 metros e 80 e o D é 0,55 isto resulta um valor de 10,5 pelo que automaticamente fica garantida a segurança ao estado limite de deformação para esta viga no entanto a verificação em termos de controle indireto podia ainda ser aplicada de uma forma mais simples que era por aplicação direta da tabela ou seja a tabela indica que em função do botão estar fortemente solicitado ou levemente solicitado ou seja para diferentes percentagens de armadura permite que se garanta a verificação da segurança desde que a relação entre o vão e a altura útil seja inferior aos valores tabulados como para o caso em causa se conclui que era a relação L sobre D é 10,5 10,5 é inferior a qualquer dos valores tabulados 14 para a situação de betão fortemente solicitado ou 20 para a situação de betão levemente solicitado e portanto como tal fica garantida a segurança e chamando a atenção que em situações diversas se poderá interpolar entre aqueles dois valores ali tabulados passando agora para a aplicação do controle indireto da deformação em painéis de laje portanto vamos aplicar a verificação da deformação de verificar o estado de limite de deformação para um painel de laje de 13 centímetros de espessura e que sujeito ou solicitado pelas cargas aqui representadas e que se considera que já foi armado e que foi conduzido nesse processo de dimensionamento às quantidades de armaduras expressas na figura ou seja varões fixe de 6 afastados de 15 segundo a direção X positivos e fixe de 6 afastados de 125 segundo a direção Y e fixe de 8 afastados de 10 no bordo de continuidade à esquerda portanto de acordo com o Eurocódigo a verificação que importa assegurar para a verificação do estado limite de deformação é que a flecha não exceda 1 sobre 250 do vão para a combinação quase permanente de ações portanto vamos começar por calcular qual é a carga quase permanente que será igual à carga permanente mais Psi 2 da sobrecarga ou seja neste caso será 25 vezes ponto 13 porque a espessura da laje é ponto 13 1 ponto 25 adicionar que são as restantes cargas permanentes e 0,5 vezes 2 e portanto temos uma carga quase permanente de 5,5 kN por metro quadrado passando ao cálculo dos esforços podemos fazê-lo com recurso às tabelas de Barres e aplicando as tabelas portanto um A igual a 4 metros um B igual a 5 metros e sabemos que os momentos segundos X da laje serão os correspondentes momentos Y da tabela e portanto fazendo esta correspondência sabendo que a carga que pretendemos aplicar é de 5,5 kN por metro quadrado resulta então que o momento segundo X será igual a 3,4 kN por metro o momento segundo Y será igual a 4,1 kN por metro e o momento no bordo de continuidade virá igual a menos 8,9 kN por metro como a flecha elástica também se pode retirar da tabela vale 0,0544 vezes a carga permanente vezes o vão ao quadrado a dividir por E L ao cubo e portanto neste caso será 0,0544 vezes aquele coeficiente que resulta numa flecha elástica de 2,1 é necessário de seguida calcular o momento de fendiliação para as diversas secções da laje e ele pode ser determinado da mesma forma como o fizemos para quando aplicarmos as vigas e portanto o momento de fendiliação será FCTM vezes BH quadrado sobre 6 em que o B será por metro e o H quadrado será a espessura da laje ao quadrado e portanto resulta o momento de fendiliação de 6,2 km por metro concluindo-se assim que apenas o bordo de continuidade apresenta maiores momentos que este 6,2 porque será o único bordo que está fendilhado vamos aplicar então agora o método dos coeficientes globais portanto vamos à procura dos coeficientes ETH e KT necessários para obter o valor da flecha a tempo infinito sabemos qual é a relação entre os modos de elasticidade do botão e do aço o que dá um alfa de 6,7 o ROG será o AS sobre BD e portanto estamos a adotar na secção de continuidade FIS de 8 afastados de 10 ou seja 5,03 é menos 4 sobre 0,1 que é a altura útil da laje o que dá 5 é menos 3 de onde vem um alfa ROG de 6,7 vezes 5 vezes 10 de menos 3 ou seja de 0,03 e o beta podemos considerar que será metade da armadura de vão e portanto FIS de 6 afastados de 30 sobre os FIS de 8 afastados de 10 de onde resulta 1.94 sobre 5 0,3 ou seja 0,19 de beta quanto à relação entre o momento de fenda de ação e o momento na secção determinante será 6,2 sobre 8,9 ou seja 0,7 aplicando o hábaco respectivo e considerando que o eficiente de influência igual a 2,5 vem que portanto para um alfa Rho igual a 0,3 que fica portanto ali definido digamos assim e escolhendo a relação correta do MCR sobre MD que é igual a 0,7 então resulta um coeficiente KT aproximadamente igual a 4,25 quanto aos coeficientes a aplicar para as restantes secções em que sabemos que têm momentos aplicados inferiores ao momento de fenda de ação então se o momento determinante é inferior ao momento de fenda de ação a leitura é efetuada diretamente no eixo das abscissas e portanto vem que um KT será aproximadamente igual a 3 para ambas as secções quanto quanto ao coeficiente teta como temos um beta igual a 0.19 e um alfa-rho igual a 0.03 resulta portanto um eta aproximadamente igual a 0.97 como nas secções do vão não existe armadura em cima o beta é igual a 0 onde o eta é igual a 1 quanto aos coeficientes a aplicar agora eles devem ser uma média ponderada dos diferentes coeficientes tal como referido para o caso das vigas no caso das lajes deve ser feita uma média ponderada não só entre o vão e o apoio mas também entre as direcções x e a direcção y aconselhando-se portanto a que o coeficiente KT a considerar seja uma relação uma média de duas vezes o k do vão mais n vezes o k do apoio em que n é o número de apoios de continuidade no caso para a direcção x temos um apoio de continuidade e portanto será duas vezes o k do vão mais o k do apoio e para a direcção y será duas vezes o k do vão mais n vezes os k de apoio que como não existem portanto será apenas duas vezes o k do vão e aplicaremos da mesma forma para o coeficiente eta para determinar o coeficiente eta aplicar na expressão um único valor global função de todos os coeficientes que foram determinados portanto em que este n x e y são o número de apoio de continuidade segundo cada direção portanto aplicando ao exemplo bem que para a direcção x nós temos um coeficiente de 3 para o apoio para pensar duas vezes o coeficiente do vão mais 4.25 que é o coeficiente do apoio relativamente à direção y só temos os coeficientes do vão e portanto são duas vezes o coeficiente do vão isto tudo a dividir por 2 mais 1 para a direção x e por 2 para a direção y resulta num coeficiente kt igual a 3.25 aplicando a mesma filosofia de cálculo ao coeficiente eta resulta um coeficiente de 0.99 dado que portanto como vimos o número de apoios de continuidade segundo x e segundo y é 0 a flecha a longo prazo será então dada aplicando a expressão dos métricos coeficientes globais que é eta kt ac h sobre d ao cubo e portanto o eta é 0.99 o kt é 3.20 25 a flecha elástica já vimos que era 2.1 e a relação entre o h sobre o d portanto é 0.3 sobre 0.1 ao cubo e isto resulta de 0.015 e como tal 0.015 não pode ser superior ao vão a dividir por 250 ou seja neste caso a 0.016 e se como não é se fica verificada a segurança ao estado limite de deformação o controlo indireto também podia ser feito diretamente através da relação L sobre D que neste caso portanto são 4 sobre ponto 1 ou seja que dá para a laje em estudo 40 conclui-se portanto que não verifica se aplicarmos a tabela no entanto o cálculo anterior demonstrou que a segurança está garantida ou seja por vezes o controle indireto como é mais simples de aplicar é mais exigente e por vezes temos mesmo necessidade de proceder aos cálculos já que o método indireto da relação do L sobre H do L sobre D por vezes não permite obter a solução imediatamente e assim se dá por concluída esta apresentação aonde se procedeu à apresentação e à exposição do modelo de verificação da segurança ao estado de limite de deformação da segurança apontaria do c a o o o o O que é isso?